Glória a Deus, aleluia, aleluia, glórias ao nome do Senhor Jesus, louvado seja o Espírito Santo de Deus, meus queridos sejam abençoados com a paz do Senhor, amém, tome seu lugar o seu assento por gentileza, Deus seja louvado, Deus seja glorificado, pela bênção concede a todos nós, essa bênção a gente está na casa dele, na presença dele, nesse clima maravilhoso, servindo o Senhor em comunhão junto com os irmãos, sejam abenço, eu já quero convidar vocês para abrir a Bíblia, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus capítulo 24, sermão profético de Jesus, Mateus capítulo 24, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 14, Mateus capítulo de número 24, versículo 1, glória a Deus, todo mundo encontrou, amém, Mateus 24, versículo 1 diz assim, ora, Jesus tendo saído do templo, não vê de tudo isto, em verdade vos digo que não se deixará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada, estando ele assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele e os seus discípulos em particular, dizendo, declara-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Respondeu-lhe Jesus, cautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e muitos serão enganados, e ouvireis falar de guerras e rumores de guerra, olhai e não vos perturbeis, porque é forçoso que assim aconteça, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas serão o princípio das dores, então sereis entregue à tortura e vos matarão, e sereis odiado em todas as nações por causa do meu nome, nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, e trair-se uns aos outros, e mutuamente se odiarão, igualmente, hão de surgir muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo, e este evangelho do reino, será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim, amém. Amém? Eita textão, não é irmãos? Textão maravilhoso, palavra de Deus, que nos é dada nessa noite. Queridos, eu vou usar esse texto para a gente falar sobre Ele Vem, porque me parece que é um texto para a gente discorrer um pouco mais líquido, para a nossa consciência absorver, e para a gente tomar conhecimento desse evento, e se envolver com as partes hermenêuticas do texto, e desse evento maravilhoso prometido pelo nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós estamos no evangelho de Mateus, Mateus, filho de Alfeu, republicano, e a Bíblia diz que esse Mateus, quando ali em Cafarnaum, republicano que era, foi conhecido por Jesus, chamado por Jesus, vocacionado por Jesus, para ser seu discípulo, para ser seu apóstolo, caminhar com Jesus, e assim ele o fez, e esse nosso Mateus, depois de ter caminhado com o Senhor, escreve um livro, esse evangelho, e um evangelho completamente conectado com o judaísmo, um evangelho que, diferente de Marcos e Lucas, por exemplo, é um evangelho, o evangelho de Mateus é o evangelho que se propõe a criar uma conectividade com o judaísmo e com as profecias do judaísmo, que são desrespeito à pessoa de Jesus, tentando ele, Mateus, mostrar aos judeus que Jesus de fato era aquele que foi prometido pelas profecias, se você pegar os evangelhos de Mateus, de Marcos e Lucas, por exemplo, você vai ver que tem essa diferença do evangelho de Mateus, Mateus começa o evangelho e todos os primeiros capítulos e os primeiros eventos, ele narra e no final, e esse é o propósito da narrativa, ele diz, e aconteceu assim para se cumprir o que foi dito, ele está preocupado em mostrar que Jesus estava cumprindo na risca tudo aquilo que foi prometido acerca do Messias para os judeus, e ele queria mostrar que Cristo de fato era este que foi prometido, esse evangelho de Mateus, que segundo a crítica literária e os biblicistas, foi o evangelho escrito 70 depois de Cristo, então aproximadamente 40 anos depois de Jesus falar e dizer essas palavras, Mateus vai registrar aquilo que o mestre havia dito, em 70 depois de Cristo, quando ali já Jerusalém tinha sido destruída por ocasião da invasão do general Tito, onde vai se cumprir boa parte daquilo que de fato nós lemos, daquilo que está registrado nesse sermão profético. Esse sermão profético do capítulo 24 é um sermão de difícil interpretação, evidente, como toda literatura apocalíptica, porque a literatura apocalíptica ela está entrucada dentro de uma cronologia que é difícil nós conseguirmos separar os eventos que já aconteceram e aconteceram antes de Jesus, nos dias de Jesus, alguns dias depois de Jesus e aqueles que estão acontecendo hoje e que ainda acontecerão, quando você pega a literatura apocalíptica, escatológica, a preocupação que você tem, talvez a primeira delas é situar aquilo que aconteceu antes de Jesus, nos dias de Jesus, os dias depois de Jesus, o que está acontecendo hoje e o que ainda vai acontecer, porque você pega, obrigado querido, porque você pega esses versículos do capítulo 24 e às vezes de um versículo para o outro e às vezes no mesmo versículo você tem eventos que já aconteceram, eventos que aconteceram nos dias de Jesus, eventos que aconteceu 40 anos depois de Jesus, em 70 depois de Cristo, quando Jerusalém foi destruída e eventos que estão acontecendo que vão acontecer, isso às vezes no mesmo versículo e às vezes de um versículo para o outro. Então você tem que se situar no tempo para poder entender, se cercar de todo o aparamento, tudo aquilo que você pode cercar da exegese para fazer uma interpretação hermenêutica conforme o texto se propõe a nos revelar. Então é um texto difícil de a gente entender às vezes tudo aquilo que cerca as profecias apocalípticas. Eu vou tentar aqui destrinchar da melhor forma possível para que você seja abençoado pela compreensão desse texto. Amém? Amém? Então vamos lá. Veja bem, esse capítulo 24 começa com Jesus no tempo, junto com seus discípulos e a Bíblia diz que Jesus está vendo os seus apóstolos, os seus discípulos abismados, porque estão olhando para o templo de Jerusalém, o templo que naquele tempo era uma das sete maravilhas do mundo antigo e eles olham para o templo e eles estão estupefato com aquilo que estão vendo e Jesus vendo toda a admiração deles e Jesus olha para eles e diz, olha, vocês estão vendo tudo isso? Quer dizer, essa grandeza, essa beleza, essa arquitetura realmente digna de aplausos, vocês estão vendo tudo isso? Eu vos digo que não restará pedra sobre pedra. Tudo isso aqui vai se desfazer em termos práticos, isso não passa de cinza calcificada e de poeira calcificada, entijolada, bem arquitetada, mas que vai se desfazer porque isso veio do pó e para o pó vai voltar. Então, vocês estão estupefatos com isso, mas eu digo para vocês que esse símbolo religioso que causa admiração, alegria e uma reverência todo espiritual em vocês e deve de fato causar, vocês têm que ficar atentos para não ter isso como símbolo supremo porque isso aqui não vai demorar muito tempo, será destruído e não restará pedra sobre pedra. Eles estão no templo ainda e os discípulos estão olhando o que Jesus está falando, Jesus fala, mas não sistematiza, não explica tudo, não fala tudo e a Bíblia diz que eles saem dali e vão para o Monte da Oliveira e do Monte da Oliveira, eles estão olhando para o templo e os discípulos do monte, vendo o templo, olham para Jesus e falam assim, Senhor, o Senhor estava falando do templo, disse que não vai restar pedra sobre pedra, que vai ser destruído, aquilo é belo demais, é bonito demais, como assim vai ser destruído? Nos falem um pouco mais sobre isso e eles perguntam para Jesus, que sinal haverá da tua vinda? E Jesus começa a discorrer acerca dos sinais que antecederão ou que irão pré-anunciar a volta de Jesus. Jesus dá pelo menos aqui três tipos de sinais que podem ser divididos em três grupos de sinais, primeiro ele fala aqui de sinais cosmológicos, olha o que o Senhor Jesus diz no versículo 6 e no versículo 7 ele diz, e ouvireis falar de guerras e rumores de guerra, olhai e não vos perturbeis, porque é forçoso que assim aconteça, mas ainda não é o fim no versículo 7, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino e haverá fome e terremoto em vários lugares. Veja, os discípulos estão querendo saber o que vai acontecer, que vai anunciar a volta de Jesus. Senhor, que fenômeno que vai acontecer no mundo que nós iremos olhar claramente e iremos dizer, Jesus está voltando, porque esse fenômeno aqui é algo exclusivo, nunca aconteceu, Jesus está voltando. E aí Jesus fala de sinais cosmológicos, aquilo que vai acontecer no cosmo, Jesus diz que haverá guerra, rumores de guerra, haverá um problema diplomático, guerras e rumores de guerra, uma guerra e uma ganância, uma vontade de poder muito grande entre os homens, isso vai causar conflito entre as nações, Jesus diz que haverá terremoto e fome. A pergunta que você tem que fazer para estralar sua mente é, os discípulos querem um sinal que não deixe dúvidas. Jesus está voltando, está próximo. E o que Jesus fala para eles? Rumores de guerras, guerras, terremoto e fome. Qual é a pergunta? A pergunta é, o que Jesus está falando aqui que é uma novidade? Por exemplo, deu terremoto, Jesus está voltando. Terremoto acontece desde que mundo é mundo, antes de Jesus pisar na terra, nos dias que ele pisou na terra, depois que ele saiu da terra, terremoto continua acontecendo. Isso é um sinal? Haverá fome. Qual foi o tempo da humanidade que não teve fome? Guerra. Irmão, guerra nós estamos fazendo desde o capítulo 4 de Gênesis. Se tem uma coisa que a gente sabe fazer é guerra. Fazer guerra nós somos bons. Então você olha para esses sinais cosmológicos e você pergunta, opa, espera aí, os discípulos devem ter olhado para Jesus e falando assim, tá não, não parece com aquele texto de João, capítulo 14, um exemplo, capítulo 13, quando Jesus fala assim, o novo mandamento eu vos dou e o novo mandamento eu vos deixo. Os discípulos pegaram caneta, papel, pegaram tablet seu lá e falaram, vamos anotar, vamos filmar, porque agora ele vai dar uma revelação bombástica. E Jesus olha para eles e fala, sabe qual é a revelação nova? Qual? Que ameis uns aos outros como eu vos amei. O senhor está de brincadeira, o senhor passou três anos pregando isso aí. O senhor pregou isso aí todo dia, o senhor só fez isso. O senhor está dizendo que essa é a nova revelação? Os discípulos olharam e falaram, o senhor nos dá uma revelação daquela que é, nós não iremos nos confundir, é o sinal que o senhor está voltando. Jesus falou, eu vou dar um sinal agora para vocês, qual é? Haverá guerra, rumores de guerra, fome, terremoto. O senhor está de brincadeira com a gente. Isso aí acontece desde que mundo é mundo, senhor. Isso aí não é novidade. Então, a pergunta que você tem que fazer é, por que Jesus está falando que isso é um sinal? Queridos, prestem bem atenção nisso aqui. Existem duas formas de você ler a literatura apocalíptica. O apocalipse não é só um livro. Claro, tem o livro do apocalipse. Mas a literatura apocalíptica não é um livro. A literatura apocalíptica começa em Gênesis. E ela vai ganhando intensidade nos livros proféticos e nos livros do profetismo hebraico. Acontece nos dias de Jesus. Percorre o retorno da Bíblia e chega condensado no livro do apocalipse. Mas é desde Gênesis. Por quê? Porque o apocalipse é uma catarse que explica e lança luz sobre a nossa consciência. Não daquilo que vai acontecer. Mas sobre daquilo que está acontecendo. Entender o apocalipse não é entender o futuro. Entender o apocalipse é entender o presente. Entender a literatura apocalíptica não é adotar um profetismo. Entender a literatura apocalíptica é entender uma revelação. O profetismo fala do futuro. A revelação fala do presente. E eu vou perguntar para vocês. Apocalipse significa o quê? Profetismo, profecia ou revelação? Revelação. A profecia diz o que vai acontecer. Então ela é linear. Ela está caminhando para um lugar. Para um destino. É Deus dizendo. Vai acontecer tal coisa. Daqui para lá vai acontecer. Ela é linear. O que é uma revelação? Revelação é você entender que as coisas foram como foram. Historicamente. Continuam sendo de forma condensada e íntima. De maneira micro. E que se espalha de forma macro. Com outra roupagem. Com outra forma de perceber. Com outros atores. Com outros personagens. Com outra roupagem. Mas o roteiro continua igual. Então a primeira forma de entender o apocalipse. Linear. E aí, meu irmão. Para entender de forma linear. Você vai ter que dar uma lida na numerologia hebraica. E aí é data. Aí é tempo. 70 semanas de Daniel. E é uma coisa tremenda. E vai gastar muito tempo. E é muito bom. E é bem legal. E tem bastante coisa sólida. Ok. Mas isso não desrespeita a sua vida prática. Isso desrespeita o que Deus vai fazer de forma linear. Lá. Na frente. Agora, quando você entende o apocalipse de forma como uma revelação. O que é revelação? Tirar o véu. Mostrar a realidade das coisas como elas são. Quando você entende o apocalipse como uma revelação. Isso diz respeito a cada minuto da sua existência na terra. Por que está tirando o seu véu? Veja. Os discípulos estão diante do templo e dizendo. Que coisa linda. Que templo maravilhoso. Que símbolo religioso. Que amuleto de fé. Que coisa impressionante. Jesus tira o véu e diz. Não. Restará pedra sobre pedra. É cinza calcificada. É poeira. Não é nada. Significa pouco. Vai se desfazer. E esse símbolo. Essa revelação. Serve para tudo na vida. A vaidade. A beleza. A loucura. A luxúria. O poder. Os governos. Os impérios. Tudo isso cai por terra. É uma revelação. Por exemplo. Se você vai a Apocalipse. Por exemplo. E vê João falando que ele viu que de Roma. Levantava uma besta. Uma fera. Um monstro. Aí você olha e diz o que? O pessoal fala. Isso aqui é ler de forma lineal o Apocalipse. Quer ver? De Roma eu vi levantar um monstro. Como João profetiza no Apocalipse. Aí o que você pensa? Hum. Todo mundo já ouviu falar. Hum. Aí alguém já fala. Isso aí é o anticristo. E quem é o anticristo? É o Papa. Porque ele está em Roma. E de Roma vai levantar um monstro. Entendeu? É uma especulação do que vai acontecer. O problema é que ninguém sabe. Porque ninguém nunca viu. Se você adota isso como revelação. O que você entende? Roma era o império. Dádiva da civilização. Até então. A coisa mais poderosa que já havia acontecido. Na face da terra. Era a dádiva da civilização. E as pessoas olhavam para Roma e diziam. Isso aqui é o último estágio de glória. Isso aqui é a coisa mais gloriosa que nós temos. Aí vem João e fala. Vocês estão depositando a confiança de vocês em Roma? Vocês estão achando que de Roma vem a salvação? Vocês estão achando que do império? Dos governos humanos? Pode esperar alguma coisa? Eu vou mostrar para vocês o que é isso aí. Isso aí nada mais é. Do que o desejo humano da cobiça de Adão. De ser como Deus. Condensado no imperador romano. Isso aí é um monstro. Da vaidade. Da loucura. Da soberba humana. De querer se colocar no lugar de Deus. Ele tirou o véu. Ele desvendou. Ele revelou o que era Roma. Portanto, a literatura apocalíptica é muito mais do que ser um profetismo do que vai acontecer. É uma revelação. Que nos faz quebrar os nossos ídolos. E depositar a nossa esperança no lugar certo. É desvendar os nossos olhos. E mostrar para nós o que realmente tem real valor na vida. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Profecia. Mateus capítulo 15. Veja. Olha. Toda revelação acompanha uma pedra. Uma pedra que vai esmagar as nossas expectativas. Porque a revelação vem para o cego. A revelação vem para aquele que não está vendo. Para aquele que não está contemplando. Para aquele que não consegue discernir as coisas com clareza. Aí vem a revelação e diz. Agora eu entendo. Agora eu sei. Agora eu vejo. Agora eu percebo. Agora eu percebo. É revelação. Agora eu vejo. Veja. Mateus capítulo 16. Capítulo 16. A partir do versículo 15. A Bíblia diz assim. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe. Perguntou aos seus discípulos. Dizendo quem dizem os homens serem o filho do homem. E eles responderam. Uns dizem que tu és Elias. Outros dizem que tu és Jeremias. Outros dizem que tu és João Batista. Outros dizem que tu és alguns dos profetas. E Jesus olha para os discípulos e pergunta. E vós. Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro disse. Tu és o Cristo. Tu és o filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e diz. Bem-aventurado és tu Simão. Filho de Barjonas. Porque não foi carne nem sangue que tu revelou. Mas o meu Pai que está nos céus. Eu também te digo que tu és Pedro. Mas sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus olha e diz. Eu sou uma pedra. E eu vou edificar a minha igreja. Jesus estava indo para Jerusalém. Os discípulos não calculavam. Jesus continua dizendo. Sobre essa. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E a chave do reino do céu. Tudo que ligar na terra será ligado no céu. Tudo que desligar na terra será desligado no céu. Desde então começou Jesus a dizer aos seus discípulos. Que Gouvia ia a Jerusalém. Padecer muito na mão dos anciões. Dos escribas. Sacerdote ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro tomando a parte o repreendeu. E disse Senhor tenha compaixão de ti mesmo. De modo nenhum isso te acontecerá. Jesus voltando para Pedro disse. Para trás de mim Satanás que me serve de escândalo. Porque não compreende as coisas que são de Deus. Mas somente as coisas que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos. Quem quiser vir após mim. Tome a sua cruz. Negue a si mesmo. E siga-me. Pois todo aquele que tentar salvar a sua vida. Perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por causa de mim. Arracha-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro. E perder a sua alma. O que aproveita. O homem ganhar o mundo inteiro. E perder a sua vida. Pois eu te digo que aqui há. Uns que não provarão a morte. Até que vejam vir o filho do homem. Na glória do seu pai. Olha. Faça a interpretação disso que Jesus está dizendo. Os discípulos estão indo para Jerusalém. E Jesus fala. Eu sou a pedra. Eu vou dar a chave do reino. Eu vou recompensar vocês. Os discípulos olharam e falaram. Opa, espera aí. O que ele está falando? Eles lembraram da profecia de Daniel. Qual era a profecia de Daniel, irmão? Do sonho do rei. Uma estátua. Grande. Feita de... A sua cabeça de ouro. Prata. Bronze. Ferro. E os pés eram de barro. E vem uma pedra. Acerta aquela estátua. A estátua vai para o baixo. Vai para o chão. Se torna poeira. Um vento sopra. Leva tudo aquilo. E aquela pedra que atingiu a estátua. Começa a crescer. 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 Vai tomando conta de todas as nações. E as nações vêm congregar diante da pedra. Jesus olhou e disse. Eu sou a pedra. E o reino está vindo aí. E eu vou dar a chave do reino. Os discípulos falaram. Pronto. Jesus vai... Veio o império. Veio o Egito. Veio a Babilônia. Veio os assírios. Veio os gregos. Agora está aí o império romano. Jesus é a pedra. Ele está indo para Jerusalém. E ele vai dar a chave do reino. Então ele vai destruir o império romano. Vai acabar com Herodes. Vai acabar com Pilatos. Vai acabar com essa galera toda. Vai colocar o reino dele lá. E todas as nações vão congregar com ele. É uma maravilha. Aí a Bíblia diz que dois deles foram na mãe dele. E falaram. Mãe, 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 mãe. Jesus está vindo aí. Ele vai colocar o reino dele. Ele é a pedra. Ele vai crescer e vai reinar tudo. Faz uma coisa, mãe. Se a gente pedir para Jesus, ele não vai dar. Mas ele gosta da senhora. Ele gosta do seu café. Ele gosta do teu pão de queijo. Faz uma coisa, mãe. Quando Jesus chegar aqui, mãe. Pede para Jesus colocar um filho teu à direita reinando com ele. E outro filho teu reinando à esquerda com ele. E nós vamos reinar junto com Jesus. E a mãezinha vai lá toda prosa bonitinha. Com um pedacinho de bolo. Com um pouquinho de café. O Senhor, quando chegar no teu reino. Coloca um filho meu à direita e outro à tua esquerda para reinar contigo. E Jesus olha e diz. Ah, mulher, tu não sabe o que pede. Se eles puderem beber o cálice que eu vou beber. Porque o meu reino não é dessa terra. O meu reino se revela na cruz do Calvário. Quem é que está entendendo? Então veja, veja, veja. O que é a profecia de Daniel? Do império. Jesus é uma pedra. Toda revelação precede uma pedra. Porque a pedra vem para desfazer. Qual é a revelação daquela estátua? É que todo império reluz como ouro. Mas tem pé de barro. Eu não sei se vocês estão pegando isso, mas isso é maravilhoso. Tudo nessa vida reluz como ouro. Mas tem pé de barro. Vai desfazer. Vai quebrar. Vai falir. Vai desmoronar. Você luta. Você perde o sono para correr atrás do dinheiro. Mas o dinheiro reluz como ouro. Mas é barro. É cinza. Vai se desfazer. Você corre porque você quer o iPhone. Ok, compra. Você corre porque quer a maior empresa. Você quer ser o maior empresário. Vai atrás. Mas isso reluz como ouro. Mas tem pé de barro. Você perde o sono por coisas que vão se desfazer como cinza. Ah, meu irmão. O Egito reluzia como ouro. Mas tinha pé de barro. A Babilônia reluzia como ouro. Mas tinha pé de barro. O Império Romano reluzia como ouro. Mas tinha pé de barro. O dinheiro reluz como ouro. Mas tem pé de barro. A beleza reluz como ouro. Mas tem pé de barro. A fama reluz como ouro. Mas tem pé de barro. E toda glória desse mundo reluz como ouro. Mas tem pé de barro. O Império que levanta e cai. Toda empresa levanta e cai. Toda instituição levanta e cai. A única que não cai é a igreja. Porque está firmada na rocha. E na pessoa eterna de Jesus. De Jesus. O fundamento da nossa fé não é de barro. O fundamento da nossa fé é uma rocha. Por isso disse Jesus. Que aquele que não está nele. É como um homem que edifica a sua casa sobre areia. Vem o vento, a tempestade leva tudo. Mas o prudente edifica a sua casa na rocha. 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 O Evangelho não é um meio para um fim. O Evangelho é um fim em si mesmo. O Evangelho não é um meio para os impérios dessa terra. Porque os impérios dessa terra não são nada. Todos eles passam. Limite pelas coisas desse mundo. Mas não se esqueça que a sua maior milícia, a sua maior luta, a sua maior guerra, a sua maior peleja não se faz. Os quadrantes dessa terra se faz dentro dessa casa, na igreja, no corpo de Cristo. Porque a nossa guerra é eterna. Eu vou fazer uma pergunta retórica e responde para você. A sua fé ainda está firmada na cidade eterna. A sua esperança ainda é redimida pela cidade eterna. Você ainda diz, ora vem Senhor Jesus. Ele vem e você canta e você olha e você ouve com isso com alegria. Você ainda está ansiando. Você ainda consegue enxergar o mundo como ele é. Você ainda consegue enxergar que perdeu o sono pelas coisas desse mundo. É tão bobo, é tão banal, é tão inútil, é tão frágil. Irmão, é tão frágil. Isso é tão frágil. A gente faz plano, a gente planeja tudo. E aí em 2019 todo mundo disse, opa, vou bombar porque agora é o meu ano. É, eu li agora o coach ali, o coach me deu a receita. E agora o coach me vai fazer problema. Eu vou agora é o meu ano. Aí vem um viruzinho lá do interior da China. Cadê o grande? Cadê o plano? Cadê o sábio? Cadê a estratégia? Cadê a beleza? Cadê o rico? Cadê o... E as pessoas estavam morrendo de quê? De ar. Porque não conseguia respirar. Falta de ar. Cadê o soberbo? Pra dizer eu sou. Ar. E aí a gente viu aqui no Brasil, um dono de um banco, dos maiores bancos, morreu com a falta de ar. E o dinheiro? E a fama? E a sabedoria? E por isso Paulo fala, se nós esperamos em Cristo, só para essa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Meu irmão, não vou dizer que não é legítimo perder o sono porque a faculdade vai vencer e você está com poucos recursos. É tudo isso é muito legítimo, mas muito mais legítimo. É você perder o sono porque você não sente mais a presença do Espírito Santo. Muito mais legítimo é você perder a sua madrugada acordado aos pés da cruz dizendo, Senhor, eu tenho as misericórdia porque eu quero morar contigo. Muito mais legítimo, muito mais sábio é você perder o seu sono por aquilo que é eterno. Porque o que é passageiro vai, o mundo e a sua concupiscência passam. Mas aquele que faz a vontade do Pai permanece para todo o céu. Você pode levantar as suas mãos e glorificar a Jesus, só quem tem a vida no fundamento eterno, você pode levantar a mão e adorar, glorificar e exaltar. Porque Jesus te deu uma experiência, uma esperança que não vai com dinheiro, que não vai com tempo. Tempo não rouba, o ladrão não leva. Aleluia, não vai com tempo não. A tua esperança está em Jesus, firmado. A Bíblia diz que Ele é a ancorada no sal. Eu gosto desse texto de Hebreus. Ele é a âncora da alma. Eu estou ancorado. Vem tempestade, mas eu estou ancorado. Eu já servi Jesus com fome, com barriga vazia, com estômago vazio, com sapato furado, com terno grande, todo desajustado. Pessoas zombando já, mas também aprendi a servir Jesus na bonança da vida. Porque Ele é a âncora da minha alma. Na minha fraqueza eu adoro Jesus. Na minha força eu adoro Jesus. Porque não depende de mim. Ele é a âncora da minha alma. A minha esperança está nele. É o meu fundamento. Oh glória. Jesus diz mais. Eu já estou caminhando para o final. Ele fala dos sinais cosmológicos. Do versículo 6 e 7. E depois de falar dos sinais cosmológicos. Jesus vai falar de sinais eclesiológicos. Olha o que Jesus fala no versículo 9, versículo 10. Então sereis entregues à tortura e vos matarão e sereis odiados em todas as ações por causa do meu nome. Está falando para os discípulos. Nesse tempo muitos vão de se escandalizar. Discípulos. E trair-se uns aos outros. E mutuamente se odiarão. Então Jesus está falando do que vai acontecer dentro da igreja. Olha irmão, você que está procurando uma igreja perfeita. Olha o que Jesus está dizendo do que vai estar acontecendo dentro da igreja. Jesus fala. Isso está acontecendo o tempo todo. É cíclico. É uma aspirol profética. Não é apenas linear. É circular. É uma aspirol profética que vai se adensando. Com o passar do tempo. Se adensando até que vai culminar em um ponto final linear. Mas aí ele vai em uma interpretação. Em uma revelação. Profética de revelação. Uma aspirol que vai acontecendo. Olha o que Jesus fala que vai acontecer na igreja. Isso aconteceu no tempo de Paulo. Isso aconteceu no tempo de Pedro. Isso aconteceu nos pais da igreja. Isso aconteceu na igreja primitiva. Isso aconteceu há 20, 30, 50 anos atrás. E acontece no nosso tempo também. Ele fala. Vocês serão entregues à tortura. Vos matarão. Sereis odiados. Em todas as nações. Por causa do meu nome. Nesse tempo muitos vão de se escandalizar. E trair-se uns aos outros. E mutuamente se odiarão. Igualmente vão de surgir no meio de vós. Muitos falsos profetas. Enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade. O amor de muitos esfriará. Isso vai acontecer dentro da igreja. Às vezes você olha para a igreja. Eu não aguento mais a igreja. Porque tem escândalo dentro da igreja. Porque não sei o que 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 dentro da igreja. Quando o camarada vem com isso para mim. Eu já devo dizer. Bom, você já está faltando ler a Bíblia. E aí quando não. O camarada vem com aquele espírito saudosista. Irmão, eu tenho um problema com o saudosismo. Eu confesso. Tenho muito problema com o saudosismo. Quando o saudosista chega perto de mim. E já me dá arrepio, irmão. O saudosista é assim. Outro dia eu estava conversando com um amigo. Entre amigos. Ele falou não. Porque antigamente o futebol era melhor. Eles discutiam futebol. Não é porque era melhor. Eu lembro do Mirandinha. Mirandinha jogava muito. Eu olhei. Opa, Mirandinha jogava nada. Era ruim. Mas parece que os camaradas dos anos 90. Era tudo bom. E os que tem hoje é ruim. Não é, irmão. Não é, não. Os caras também erravam gol. Os caras também eram ruins. Mas o saudosista. Porque a igreja antes. Porque o tempo antes. Quando o camarada... A igreja antes. Diz hoje a igreja está acabada. O pastor Cláudio falou aqui. Hoje a igreja está acabada. A igreja vai acabar. Outro dia o cara falou para mim. Não, olha. Não vai demorar 50 anos. A igreja vai acabar. No ritmo que está indo. Eu olhei e disse. Rapaz, você não leu nada. As cartas de Paulo. Lá em Atos, irmãos. A igreja primitiva. A igreja do primeiro século. Atos quando o Espírito Santo desceu. Atos capítulo 2. Os crentes receberam o Espírito Santo. Venderam suas propriedades. Para todo mundo ter tudo em comum. Orava todo dia. Repartindo pão. De casa em casa. É uma maravilha. Atos capítulo 19. O Paulo vai em uma comunidade de crentes. Lá e fala. Irmãos. Receberam o Espírito Santo quando creram. Ele diz. O que é Espírito Santo? Nem sabia o que era Espírito Santo. Você vai na igreja de Coríntios. Os caras não sabem tomar ceia. Imoralidade sexual. Uma barreira econômica. E social. Rico não comia. Não misturava com pobre. Pobre não misturava com rico. Na igreja de Coríntios. Você vai na igreja de Éfeso. Você tem uma barreira ética e racial. Problema de raça. Não se misturavam. Você vai na igreja de Gálatas. Capítulo 1. Versículo 6 e 7. Paulo fala. Me espanto que o tom de pressa. Vocês abandonaram o Evangelho da Graça. Para um outro Evangelho. E no versículo 8. Ele fala que se um anjo pregar. Um outro Evangelho. Não recebam. Porque é maldito. E a igreja de Gálatas está vivendo um outro Evangelho. Portanto o Evangelho é maldito. É maldito. Você vai a sete igrejas da Ásia Prepuscular. Da Ásia Menor. E cinco delas. Jesus tem palavras pesadas. A igreja de Sardes. No capítulo 3. Ele fala. Olha. Eu tenho contra ti. Porque tu tem a aparência de quem está vivo. Mas está morto. A outra. Ele fala. A minha vontade de te vomitar. Porque tu não é quente nem frio. Aí os crentes olham e falam. Hoje a igreja vai acabar. Da onde? De cara pálida. Vai nada. Não acabou lá. Vai acabar agora. Como disse o pastor Claudio. Deus tem os seus remanescentes. Ele levanta. Sempre tem um povo. Ou como diz. O Billy Graham. Dizia. O reverendo Billy Graham. Está com o senhor. Ele dizia que. Uma vez. Uma senhora. Veio procurar e disse. Reverendo Billy. Eu não quero mais vir na igreja não. Ele. Por que mesmo? Não. A igreja está acabada. A igreja não é mais a mesma. A igreja mudou muito. A igreja não sei o que. É muito pecado. Eu não encontro nenhuma igreja boa. E o Billy Graham falou para ela. Não. Mas continua procurando. Eu disse. Eu vou continuar. Mas eu não encontro nenhuma igreja boa não. Mas eu vou procurar. E ele dizia assim. Irmã. Me faz um favor. Ela disse. Claro que eu faço reverendo. Quando a senhora achar a igreja perfeita. Me faz um favor. Ela disse. Qual? Quando a igreja achar. Não entra. A irmã achar a igreja perfeita. Não entra nela. Por que? Para a irmã não estragar. Porque você também está fazendo parte desse problema. E sabe o que é interessante? A igreja primitiva. Que tinha todos esses problemas. É que todas elas. Jesus fala. A minha igreja. Tem problema. Mas é minha. Tem dificuldade. Mas é minha. Esses crentes às vezes. Dá vontade da peteleco. Mas é tudo meu. É tudo gente minha. Jesus fala mais. O sinal profético. Ele dá um sinal missiológico. Olha o que ele fala. No versículo 14. Ele diz. Mas este evangelho do reino. Será pregado. No mundo inteiro. Para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Olha que coisa extraordinária. Jesus está falando da sua volta. Ele fala que na sua volta. Nós teremos um mundo em crise. Guerra. Fome. Terremotos. Guerras para todo lado. Rumores de guerra. Pessoas brigando. Lutando por ganância. O espírito de Adão. Vai se azul. Humando no coração do ser humano. Se condensando no coração do ser humano. E as nações vão lutando. Brigando entre si. Vão se matando. E o ser humano vai se dizimando a si mesmo. E Jesus fala que dentro da igreja. O amor vai se esfriar. Pessoas não vão se desinteressar. Vão se escandalizar. O que é escandalizar? É abandonar a causa do Senhor. É abandonar a causa de Cristo. A igreja será odiada. Será perseguida. Será perseguida. A coisa vai estar difícil. Dentro da igreja vai ter muito escândalo. Falsos provetas. A crise vai estar grande. Mas Jesus olha para os seus discípulos e fala. Mas eu olho. Não se apavorem. Não fiquem tristes. Não fiquem com medos. Não vão achar que vai dar errado. Por que Senhor? Porque este evangelho será pregado. Este evangelho será pregado. Este evangelho será pregado. Este evangelho será pregado. Jesus está falando. Continue. Porque vai dar certo. Este evangelho será pregado. E este evangelho. Mas Senhor. O mundo vai estar em caos. Mas a igreja continuará pregando o evangelho. Mas Senhor. A igreja vai estar com problema. Mas a igreja continuará pregando o evangelho. E este evangelho será pregado. Não tem como dar errado. A nossa missão não vai dar errado. A igreja não vai falhar. E eu quero falar em nome de Jesus. Que essa geração também não vai falhar. Não falharemos. Deus tem os seus remanescentes. Deus tem os seus profetas. Deus tem os seus filhos. Deus tem aqueles que Ele busca. Deus tem aqueles que Ele se revela. Deus tem aqueles que Ele se dá a conhecer. E Deus se dará a conhecer mais uma vez. O nosso meio para a glória do Seu nome. Porque este evangelho será pregado. Se coloque de pé glorificando e adorando o nome de Jesus. O sucesso da missão está garantido. O problema aqui não é com desrespeito ao sucesso da missão. Qual é o problema? O problema aqui é quem vai fazer parte da missão. Quem vai fazer parte desse tempo do fim que anuncia que é o fim. E que desvela nos olhos do mundo a realidade de que Jesus está voltando. Quem é que tem essa mensagem viva em seus lábios? Quem é que tem essa mensagem viva no seu peito? Quem é que tem essa mensagem viva na sua boca? É quem faz parte. Deus está fazendo algo. E o que Deus quer saber é se você quer fazer parte desse algo que Ele está fazendo. Mas, irmão José, eu não tenho talento suficiente. Eu não tenho recurso suficiente. Eu não tenho voz suficiente. Eu não tenho jeito suficiente. Não tem problema não. A missão já está garantida. O que Deus quer é você. O que Ele quer é que você faça parte daquilo que Ele está fazendo. Nós não estamos fazendo uma missão para Deus. Deus está fazendo missão. Ele está nos convidando para entrar na missão dEle. É a missão de Deus que está... Deus está trabalhando no mundo desde que mundo é mundo. Ele está convidando a gente para entrar nessa missão que Ele está fazendo. Deus quer te usar. O Espírito Santo quer usar a tua voz. O Espírito Santo quer usar a tua inteligência. O Espírito Santo quer usar a tua vida para iluminar esse mundo. E trazer revelação para esse mundo. Deus quer usar você. E nós vamos orar nessa noite em nome de Jesus. Só você que quer. Sai do seu lugar. Vem correntinha aqui para frente, irmão José. Eu tenho uma chama aqui dentro e eu quero que Deus me use para esse mundo. Vem correntinha para cá porque eu tenho uma oração profética para fazer sobre a sua vida em nome de Jesus. Vem, 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 vem. É tempo que Deus quer usar a tua vida como nunca antes. É tempo que Deus quer colocar a palavra na tua boca como nunca antes. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Vem, 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 vem. Oh glória. Oh, é! Oh glória, oh glória, oh glória. Oh glória, oh glória, oh glória. Oh glória, oh glória. Oh glória, oh glória, oh glória. Oh glória, oh glória. Enquanto você está vindo, eu quero perguntar se tem alguém nessa noite que diante da revelação da palavra de Deus, quer entregar sua vida para Jesus, reconciliar com Cristo, voltar para a igreja. É noite oportuna de salvação de Deus na tua vida Onde está você que quer entregar a sua vida pra Jesus? Levante a sua mão que eu quero conhecer você Faz o sinalzinho assim, ó Você que quer aceitar Jesus Reconciliando com a igreja Voltar pra igreja Se tiver, vem aqui pra mim Aqui na frente, nós temos uma moça ali Vem cá, vem cá Aleluia, nós temos uma vida ali pra Jesus Onde está? Aqui nós temos uma moça Nós temos uma segunda vindo ali também Vem, vem Onde está a terceira pessoa pra Jesus? Nós temos duas aqui Onde está a terceira pessoa pra Jesus? Faz o sinalzinho com a sua mão Corre aqui pra frente Jesus quer mudar e transformar a tua vida nessa noite O Espírito Santo te trouxe aqui, aleluia Pra transformar a tua vida Mudar a tua história Aleluia Aleluia Onde está você? Tem mais alguém pra aceitar a Jesus? Nós temos mais um jovem ali Vem aqui na frente, meu filho Aleluia Nós temos mais um jovem vindo ali Aleluia 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 Legenda Adriana Zanotto